Ele diz ali que máscara é utilizada frequentemente com o intuito de quem usa a máscara de pertencimento social, que trata-se de uma questão ideológica, não há evidência científica na avaliação dele de que a máscara de fato seja eficaz para contribuir, para evitar a contaminação, embora todas as autoridades de saúde no mundo tenham dito isso no exato momento em que a pandemia começou, quando não havia nem cheiro de vacina ainda no ar. O que leva um médico a dar uma declaração dessa que não paixão ideológica? E o que fazer num episódio desses, professor? Olha, Colombo, é uma questão complexa, difícil que você coloca, porque houve uma invasão, e os fatos são evidentes, ideológicas dos conselhos de medicina, tanto do nacional como dos conselhos regionais, dessa polarização política, que deveria estar fora da medicina. A medicina não tem nada a ver com ideologia, a medicina é medicina. As ideologias, e são muitas que tem no mundo contemporâneo, é outra coisa. Essa associação é absolutamente nefasta. Ideologia e medicina, basta ver o que nós assistimos durante o ápice da pandemia aqui no Brasil. Portanto, é uma declaração infeliz do senhor médico, não é uma questão ideológica a utilização de máscara, muito pelo contrário, né? Então, há um processo de polarização política, que eu fiquei outro dia assustado, eu li, se eu não me engano, foi a semana passada, uma nota, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não sei se foi do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ou do Conselho Federal de Medicina, contra o doutor Gonzalo Vecina. E olha a ironia da história, o doutor Gonzalo Vecina foi o primeiro presidente da Anvisa, foi o criador da Anvisa, e um pesquisador que todo mundo reconhece no Brasil e no mundo, como uma pessoa séria, né, na sua área de conhecimento, né, participando, criando, entendendo da administração hospitalar, das questões sanitárias, é um médico sanitarista. Então, quando a gente vê uma nota dessa, depois de toda a tragédia que passamos, eu vou usar o verbo no plural, porque o ápice já passou, uma afirmação como essa, causa, mais do que estranheza, causa um receio da permanência de uma visão ideológica da medicina. E volto a dizer e concluo, não podemos, temos de afastar, medicina é uma coisa, ideologias políticas é outra, eu posso estar com um médico petista ou bolsonarista, isso pouco, ou social-democrata, ou liberal, ou conservador, não importa. Importa que ele seja um bom médico e que me atenda como paciente. Questões ideológicas têm de estar distante da medicina, quando elas se aproximam, fazem mal à ideologia e principalmente à medicina, a você, a mim e a nós.